Uma vez por semana, a Edilúcia passa as roupas dela, do marido e do filho. Dá mais ou menos o quê? Umas 30 peças, tem vezes que dá menos. Justamente porque você passa toda semana. Porque eu passo toda semana e não deixo acumular. Ficar sem passar roupa nessa casa é impossível. Pensa, eu saia amarrotada, meu filho saia amarrotado. Eu acho que não é legal não. Já na casa da Nairiene, o ferro de passar roupa só é usado para camisas e peças mais delicadas. Isso aqui não foi passado, mas ninguém percebe. Está tudo dobradinho. Essas calções de academia também, de futebol, também não foram passados. Eu dobro direitinho. A dona de casa faz parte de uma corrente que vem ganhando força nas redes sociais. A foto da campanha diz que passar roupa é inútil e apela para a aceitação das roupas enrugadas. O motivo principal é economizar energia elétrica. E para saber se o ferro de passar roupa realmente é um vilão, está aqui o ferro e está aqui também o Luiz, ele que é técnico em eletrotécnica e trouxe esse aparelho aqui que mede o que o ferro está gastando. É isso mesmo? O que é esse aparelho? Sim, esse aparelho aqui mede o consumo de energia. A gente fez uma análise aqui e com esse ferro de passar roupa ligado, ele chegou a uma corrente de 20 amperes. Transformando isso aí em reais no final do mês dá quanto? Isso, dá uma média de 17 a 20 reais e isso sendo ligado uma hora por semana. E se você ligar mais vezes o consumo vai ficar cada vez mais alto. Agora é bom a gente reforçar também que esse ferro de passar roupa, quando ele está muito quente, ele desliga. Ou seja, é uma forma de economizar também. Certo, desse modelo. O ferro mais antigo, ele não tem esse termostato que chega em uma certa temperatura, ele desarma. Esse não, já é mais eficiente, a gente tem que estar sempre procurando aquele selo do Inmetro, onde que é o produto mais eficiente, que gasta menos energia, porque isso tudo influencia no bolso. Para economizar, vale trocar os eletrodomésticos antigos por novos. No caso das lâmpadas, veja essa comparação. Se uma incandescente ficar acesa 4 horas por dia durante um mês, o valor na fatura vai ser de 11 reais e 50 centavos. Já o gasto da fluorescente seria de 4,40. A de LED, 1 real e 64 centavos. Com pequenas mudanças, dá para economizar. Sobre evitar usar o ferro, não é preguiça não, viu? Até porque a casa da Nairiene é impecável. Mas é por questão de tempo, de economia de tempo, porque a gente não vive só para passar roupa, né? E principalmente de energia, porque cada mês a coisa complica mais e a gente tem que ir reduzindo alguma coisa. E aí antigamente eu passava toalha, eu passava roupa de academia, eu passava tudo. Mas aí eu fui economizando, coisa que não tem necessidade. E aí